Uma rinha de galo foi fechada na última sexta-feira pela Polícia Ambiental em Nova Fátima, a 90 quilômetros de Londrina. Ninguém foi preso. Quase 100 animais foram encontrados em situação muito grave. Por trás dos muros desta casa, a Polícia Ambiental encontrou cerca de 80 galos preparados para brigar e gerar dinheiro aos donos. Muitas dessas aves estavam feridas. Dois galos estão cegos, outros com fraturas nas pernas, ferimentos no pescoço e peito. De acordo com este veterinário que medicou as aves, a situação era grave. Os animais se apresentaram debilitados, com lesões múltiplas pelo corpo, principalmente região do pescoço. Bem característico de lesões de briga e também de aplicação de medicamentos, que são utilizados para estimular a agressividade ou fazer o ganho de massa muscular nesses animais. Além dos galos, foram apreendidos anabolizantes que eram injetados nos animais, esporas artificiais, cerca de 130 gaiolas e esta arena, conhecida como rebolo, onde ocorriam as brigas. Manchas de sangue em todas as partes. Nas paredes, números dão a dimensão do lucro dos proprietários. De acordo com a polícia ambiental, pessoas de outras cidades traziam os galos até aqui. Os donos pagavam até um salário por ave para que o proprietário cuidasse dos animais. Existem ainda muitas pessoas que investem um bom dinheiro nisso, tanto para cidadãos que nem esse daqui, que cuidam dos animais para eles, quanto para apostas, né? Isso só se diga em torno da aposta. Então, isso envolve muitas pessoas. Mas conseguimos aí desativar um local e pegar muitos animais, tivemos isso aí nessa operação. E esse pedaço aqui, pelo menos, já parou de circulação. Segundo a polícia, a rinha funcionava havia mais de três anos. Estima-se que a crueldade com as aves rendia até 50 mil reais aos donos do negócio irregular. O proprietário e mais três pessoas foram encaminhados para a delegacia. Eles prestaram depoimentos e foram liberados. Todos responderão por crime ambiental, onde configura maus tratos aos animais. O Instituto Ambiental do Paraná ainda não estipulou o valor das multas. O promotor foi ajudando a gente a coordenar. Ligamos para o IAP, para os órgãos responsáveis que vieram até o local. E aqui eles constataram toda essa irregularidade e estão levando para as providências. É 50 mil reais por mês, será que ganhavam os donos? Mas é 50 mil dividido por dono de cada ave, de cada galo. Daí precisava ver quanto que cada um ganhava. Porque o dono dessa propriedade não ganha 50 mil por mês nunca. Deve ser 50 mil de lucro numa rodada de brigas, dividido então pelos donos dos galos vencedores. Deve ser essa a conta. Até o dia que for preso. Daí eu quero ver quanto é que vai render. E ó, tem leis ambientais aí que são mais pesadas, amigo, do que qualquer outra, viu? Não tem fiança, não tem nada.